Transformar o sorriso e a vida dos pacientes é a vocação da doutora Renata Lopes. Há mais de 10 anos no mercado, ela já devolveu a autoestima para muita gente. Eu sempre gostei dessa parte de estética, sempre achei muito legal. Trazer o sorriso para as pessoas, fazer com que elas melhorem a autoestima. Então é uma coisa que eu sempre quis e estou conseguindo. A odontologia é um pilar da vida dela, profissão que exerce com orgulho e muita dedicação. A dentista de São Paulo é especialista nos procedimentos faciais mais modernos que existem na área da estética. A gendipoplastia, que muda muito o sorriso gengival, dá um aumento nos dentes, o contorno dos dentes, clareamento, facetas em resina, lentes em porcelana. Meu carro-chefe, que eu dou curso, são as lentes em resina e a gendipoplastia. Para complementar essa questão do sorriso, eu comecei a fazer a especialização em harmonização orofacial, onde eu faço preenchimentos, toxina botulínica, que é o botox, bichectomia e alguns outros procedimentos. Boa parte dos pacientes da doutora Renata chegam à clínica por meio das redes sociais e também por indicações e a maioria deles acaba fazendo o spa dental, que é um dia inteiro dedicado a tratamentos estéticos. Eu tinha um dente que era torto e eu queria arrumar. Aí eu marquei e vim para colocar o aparelho. Só que aí coloquei o aparelho. Aí vem a ideia, ah, vamos mudar. Eu queria mudar o sorriso. Aí nós fizemos um dia todinho, que foi um day, né? Eu vim, fiquei o dia todo. Aí eu fiz a gengiva, eu fiz as facetas, né? E só percebi que o meu sorriso mudou, assim, que o meu sorriso era feio, quando eu vi a comparação. Porque eu falei, você está acostumada com aquilo, né? Quando você põe, você fala, nossa, que mudança, né? Ela começa a trabalhar às 10 horas da manhã e os atendimentos não têm hora para acabar. O paciente chega aqui às 10 horas e a gente começa os procedimentos. Normalmente sempre o primeiro é a gengivaplastia, depois passa por clareamento, depois as facetas. E é aquela coisa, enquanto não fica bom, enquanto não finalizar e ficar perfeito, ninguém sai daqui. Então ninguém almoça, ninguém nada. Mas no final todo fica bem bacana. Na rede social, onde tem mais de 50 mil seguidores, ela divide conhecimento e os resultados do trabalho. Além de atender no consultório, a doutora Renata ministra cursos de facetas em resina composta e gengivoplastia. Ensinar e melhorar o sorriso dos pacientes são as paixões da dentista. É uma profissão que eu nunca trocaria na minha vida. E o que eu posso fazer para ajudar, eu ajudo. Os pacientes de curso, principalmente, eles saem daqui tão felizes, assim, porque eles são pacientes modelos, né? Às vezes vêm para o curso com medo, achando que vão sair daqui com tudo estragado, tudo ruim. E muito pelo contrário, eles saem daqui super felizes, porque o resultado é bem bacana. Então é muito legal. E o fato de fazer o tratamento em um único dia, que a maioria dos tratamentos eu faço dessa forma, então eu acabo vendo no dia ali aquele resultado, né? Às vezes o marido chega e já fala, nossa, que legal! Então é muito, muito, muito bacana. Eu acho que o reconhecimento é tudo. Não tem dinheiro que paga. O trabalho dela é perfeito. Eu tinha medo de ficar com aqueles dentes brancos, grandão. Morria de medo disso, né? E ela não. Ela tem todo um cuidado de ver o que está grande para o seu rosto de medir. É assim... Eu não tenho o que falar, sabe? Isso é elogios. Eu não tenho o que falar, sabe? Legenda por Sônia Ruberti